Para compreender o tema da recepção constitucional, vamos iniciar com um exemplo. Imagine que surgiu uma nova Constituição e, então, as leis que existiam antes do advento dessa nova Constituição podem ser leis compatíveis ou não com essa nova Constituição. As leis anteriores que forem compatíveis com essa nova Constituição são as leis que serão recepcionadas pela nova ordem constitucional e, assim, continuarão a ter validade. Entretanto, as leis anteriores que forem incompatíveis com essa nova Constituição não serão recepcionadas e perderão sua validade. Mas, para compreender ainda mais, precisamos entender que estamos tratando aqui da compatibilidade material. Vamos compreender. Existem dois tipos de compatibilidade. A compatibilidade material e compatibilidade formal. Compatibilidade material significa que o conteúdo da lei é compatível com o conteúdo da Constituição. Por outro lado, compatibilidade formal significa que a forma da lei é compatível com a Constituição. Por exemplo, suponha que antes da Constituição existisse uma lei ordinária instituindo um imposto de importação. Ocorre que essa lei é materialmente compatível com a Constituição, pois a Constituição autoriza a instituição do imposto de importação. Desse modo, o conteúdo dessa lei é compatível com a Constituição. Mas acontece que a Constituição estabelece que essa matéria somente pode ser tratada por meio de lei complementar. E como essa lei não é uma lei complementária, é uma lei ordinária, isso significa que essa lei é formalmente incompatível com a Constituição. Agora que ficou claro a diferença entre compatibilidade material e formal, vamos retomar o estudo da recepção constitucional. Foi dito que as leis anteriores que forem compatíveis com a nova Constituição são as leis que serão recepcionadas pela Constituição, que continuarão a ter validade. E aqui estamos falando das leis que são materialmente compatíveis com a Constituição, pois para fins de recepção pela nova Constituição, basta a compatibilidade material. De modo que a compatibilidade formal é irrelevante. Vamos exemplificar com o Código Tributário Nacional. O CTN já existia antes mesmo da Constituição Federal de 1988. E naquela época, o CTN era a lei ordinária que estabelecia as normas gerais sobre o Sistema Tributário Nacional. Ocorre que a Constituição de 1988 surgiu e passou a estabelecer que normas gerais sobre direito tributário é uma matéria que requer lei complementar, ou seja, é uma matéria que não pode ser tratada por lei ordinária. Então, o CTN era formalmente incompatível com a Constituição de 1988. Acontece que o conteúdo do CTN, a grosso modo, era compatível com a Constituição de 1988. Então, a Constituição recepcionou o CTN e, nesse momento, o CTN, que era originariamente uma lei ordinária, passou a ser recebido com o status de lei complementar. De forma que a incompatibilidade formal foi convalidada pelo fenômeno da recepção. Ocorreu, então, a convalidação da incompatibilidade formal pela recepção constitucional. E hoje, o CTN, mesmo sendo um código bem antigo, continua válido. Então, vamos recapitular. Recepção constitucional é o fenômeno a partir do qual a nova Constituição recepciona as leis anteriores, as leis pré-constitucionais, mas recepciona as leis anteriores que com elas sejam materialmente compatíveis. Ainda que essas leis sejam formalmente incompatíveis, essas leis serão recepcionadas, de modo que a recepção constitucional convalidará esse vício de incompatibilidade formal.